Tem alguém de brincadeira contigo, Joe? Vão comigo? Com certeza Não, tem alguém de brincadeira aqui não, tio Tio é o caralho, tá maluco, pô? Seu irmão nem da sua mãe nem do seu pai não, Joe Copom, daqui é sim na última QTC É, fomos, demos ordem de parada pra uma fronte A e ela corre pra dentro da base da Yakuza QC, tem alguém pra nos apoiar? Aqui atrás RPM Uno vai em QT aí, Copom Comando estático QT Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cadê os caras? Está aqui atrás Calma, calma RPM Uno pelo QT E aí, senhores, qual que é a situação aí? Deu ordem de parada pra fronte A ali ó, ela correu aqui pra dentro da base da Yakuza Certo O indivíduo aí, se eles viam alguma coisa com ele aí? Momento não, ele deu ordem de parada, ele entrou pra cá e a gente deu uma recuada, porque tinha bastante gente aqui na frente Positivo Positivo, positivo Vou, vou, vou averiguar aí, vou tentar fazer contato com o, com o dono ali Eu sou do... Pode abaixar a mão, hein? Pode abaixar a mão aí, senhor Certo Tudo bom com o senhor aí? Tudo bom e com vocês Tranquilo, tranquilo, boa tarde pro senhor aí A equipe tá... Boa tarde O senhor reconhece essa caminhonete aqui? Eu não sei de quem que é essa caminhonete não Então a... Eu acabei de chegar na cidade Certo, a minha equipe da Rádio Patrulha aqui Foi efetuar a abordagem nesse veículo Porém o mesmo aí veio, estacionou aqui e correu pra dentro da casa do senhor lá O senhor não tem mesmo conhecimento de quem é não? Eu não sei quem é não Juro pra você, tô falando a verdade aqui que eu não sei quem é O senhor permite a gente entrar lá então? Permito, pode entrar Beleza, a gente vai dar uma olhada lá O senhor permanece aqui pra gente, por favor Vamos lá unidade, vamos adentrar aí a casa aí Aí, Joe, vai, encosta na parede ali, Joe Encosta lá, Joe Bora, Joe, na parede Aí, o senhor também, encosta lá na parede lá Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Do lado dele Aí, oxi Qual dos dois aí que deu o pinote pra dentro aí? Eu já tava aqui já, pai Foi você, Joe? Também já tava aqui, senhor Desconheço nenhum Troca ideia certa Tava aqui dentro Ah, tô tocando, senhor Meu carro tá até ele parado Mantenha os dois aí Cheguei na cidade agora Vamos adentrar lá aí, o Arnissão Tem mais alguém lá dentro, Joe? Sai igual não Um Steve fica lá fora Um Steve fica lá fora E quem é a caminhonete aí? E quem é a caminhonete aí fora? Comandante O meu Steve tá formando a radinha aqui Que tem um Adair dando a volta lá fora Tá, eu postio Essa porta aqui, Steve Senhor, pode me empurrar aqui só pra tirar o capacete? Não consigo Sem arma na mão Sem arma na mão Tem que pegar Guarda-roupa aqui, ô O senhor conhece algum daqueles dois lá? Não, eu não conheço não Nenhum dos dois o senhor conhece? Nenhum dos dois Nenhum dos dois Não sei nem o que eles estão fazendo aqui dentro Ótimo Ótimo Ô Steve, já fala pra guarnição lá, Jair Então, grampear os dois lá Porque eu acabei de chegar na cidade, entendeu? Aí eu vi os senhores me chamando Eu já vim pra cá Sim, senhor O senhor tem uma documentação da residência? Tem Só pra apresentar pra gente ali depois Vamos lá, fora lá Tá Trampio Trampio Como é que é? O senhor aqui não tem Não tem chave lá pra trancar aquelas portas, não? Entendi, senhor O senhor não tem chave pra trancar essas portas Do portão do senhor, não? Então Eu saí apressado Eu esqueci de trancar Ah, certo Porque esses muros é bem alto, né? Dificilmente eles irão pular Uhum Uhum Ainda bem que vocês estão Lando atrás dele aí Que eu não conheci nenhum desses dois Bom, bom, isso é Passa aí, Jair, Joe Bora os dois irem, vira de frente pra mim Tavam fazendo o que aí dentro? Ah, Coronel Ah, restaurante Aí você entra em qualquer lugar, sim Ô, mano, bateu aqui o RG Dá pra ver que é uma residência, não Que tem portão, não Não Não, realmente a gente tem o restaurante Mas Aqui não tá fechado Aqui tá fechado Pois é Ô, Steve Chega com o emplacamento lá Bateu com esse E aí, Joe Por que eu não troco ideia certa? É meu, senhor Tem que ficar fazendo gracinha, Joe? Tem alguém de brincadeira contigo aqui? Tem alguém de brincadeira contigo, Joe? Vão comigo? Com certeza Não, tem alguém de brincadeira aqui não, tio Tio é o caralho Tá maluco, pô? Seu irmão nem da sua mãe Nem do seu pai, não, Joe Primeiro, senhor E aí, troca ideia certa, então Viu os polícia Viu o que ia tomar em quadro Meteu o pé E invadiu a residência dos outros Simples É ou não é? Seu, pra mim isso aqui era um comércio, tá ligado? O portão tá aberto aí E eu entrei, mano E você já tava aí dentro Tu tava fazendo o que, Joe? Eu? Eu tava lá dentro relaxando, pô Relaxando? O lugar tá fechado E você tava relaxando? Não, o portão tava aberto Pode ver que tem tão escadinho Normalmente eu esqueci o portão aberto Ô, Billy Se eu não me recordo aqui Ele falou que já tava lá dentro já É, realmente Aí, é o seguinte Você Você vai ser levado também Os dois vão ser levados A delegacia Você aí também A gente vai ser autuado aí Pela fuga do senhor E o que a gente foi encontrar Naquele veículo lá Se tiver alguma coisa Já troca ideia certa Já fala o que tem Beleza? E os dois também aí Vai pro Invasão de residência aí Estamos entendidos? Aí, eu não ouvi não Estamos entendidos? Limpo Tô limpo aí Tá, limpo Mas tu invadiu uma residência, Joe Vai lá Pode encaminhar lá pra baixo Os dois, bora Não é invasão Se o bagulho tá aberto Mas já é O de óculos aí Acompanha aqui O senhor vai ser Conduzido até a delegacia Lá que vai averiguar E o senhor vai Vai ser fechado Pode ir descendo pra lá também Me acompanha aqui, por favor Ô Ô, cidadão Qual que é o nome do senhor? Passa a chave do porta-malas aqui, por favor O nome é John John Bucane O senhor é John Vou precisar que o senhor compareça A delegacia lá Se o senhor não tiver nenhum veículo aí A viatura consegue levar o senhor Pra Caso o senhor lá quiser Registrar o boleto de ocorrência Lá contra os mesmos aí Por invasão aí A residência Tá ok? Aí a gente Sem que sair Ou se o senhor já quiser ir lá Esperar a gente Só que sabe Ok, ok Bingo aqui, mano Outro aqui tá lindo O que tu tá arrumando aí, filho? Bingo aí Falou que não tava com B.O. Agora eu já bingo aqui O que que é isso aí? Policial, deixa eu te falar Deixa eu te falar O policial já te pediu Pro senhor falar real, cara Tu tá escondendo o jogo Fogo aí Não tinha nada O carro não era seu O que que foi achado aí, policial? Não, sou mesmo, tio Tem esses bagulhinhos aí 165 unidades de cartões colonados aí Da comunhete aí Pegou esses cartões onde, ô? Peguei na rua aí Pegou na rua Entendeu? Já tem passagem? Desculpa Tem passagem pelo quê? É, tráfico Já tem um 33 assinado, né? Bom demais Então você já sabe o procedimento Como é que é, né? Agora aí você pode ter a certeza Que você tá preso E aí, vamos lá ver qual que vai dar O agente, você consegue tá recolhendo o cartão aí? Conseguiu Qual que é a situação aí que teve na Yakuza aí? Eu preciso de algum QRR aí Ô Copom A situação aqui tá Tá sob controle aí Positivo Mesmo é Dois indivíduos aí Acabaram invadindo uma residência Os mesmos aí Já tá na mão E com um deles aí também No veículo Foi encontrado aí Cartões colonados Os dois já estão Já estão sob custódia aí Positivo TKS as unidades aí Quero ser ele Parabéns aí Pela prensão TKS, Copom Parabéns aí Unidades Valeu TKS Bom trabalho TKP, Copom O indivíduo aqui Pode deixar Já bordando Vai fechando as viagens Adiante Salmo TKP, Copom TKP, Copom TKP, coast TKP, Copom TKP, cap'p warehouse Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.